É isso aí galera do YouTube, estamos aqui com esse vídeo e nesse vídeo estamos ensinando aqui a vocês colar a tampa da máquina de lavar. Ó pessoal, essa tampa aqui eu peguei toda desmontada, vocês podem ver aqui, está pretinho aqui a cola preta, né? Estamos colando aqui com cola preta. Aqui essa parte da frente aqui pessoal, está mola ainda, a cola não secou ainda, está secando, ok? Isso aqui é possível colar sim pessoal, estou usando uma cola aqui que é comprada na autopeça. Vocês podem ver aqui onde estou colando, a cola está saindo ainda porque ela não está seca pessoal. Essa cola eu compro em autopeça, aqui onde tem esse quebrado, a gente está colando da parte de cima. Porque eu peguei ela toda desmontada, só que eu precisei apagar o vídeo, porque eu estava gravando aqui e aí passou um carro de som na rua e fez a maior confusão. Bagunçou todo o meu vídeo, então eu tive que apagar meu vídeo, excluir o vídeo de quando eu estava montando isso aqui. Mas agora eu posso mostrar para vocês aqui, posso mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo. Eu estou parafusando essa tampa aqui, porque o vidro temperado nós não podemos ainda furar ele, né? Mas aqui ó, estou colando aqui, já colamos aqui ó, furei e parafusei para poder ficar melhor, né? Galera, eu quero mostrar para vocês que é possível salvar a tampa da máquina. Muitas vezes você, essas máquinas descolam aqui, é uma 11kg da Brastemp, é uma das campeãs de descolar, perder a tampa, né? Sai o vidro, né? Solta o vidro, solta aquelas pecinhas plásticas nos cantos, e aí você fica tendo problema com sua lavadora, porque a tampa está solta. Aqui ó, eu colei, a gente compra essa cola preta aqui ó, esta cola a gente compra na outra peça. E a única que presta um pouco para colar vidro, né? Dizem que tem umas colas boas aí, mas tem que ver primeiro para depois acreditar, né pessoal? Eu sei que o pessoal que cola vidro de carro lá na Autovidros, eles usam uma cola boa, aqui ela segura. Mas no caso disso aqui, é só um cantinho que eu posso usar a parte de baixo, né? Porque a parte de cima é inteira, mas é de baixo. E isso aqui é bem fraquinho, pessoal. Já tem um calcinho aqui assim, outro aqui assim, e outro aqui, e outro lá. Quatro calcinhos com pedacinho de fita dupla face, que é o que vem de fábrica, essas máquinas, porque elas já vêm feitas para desmontar imediato, né? Porque antigamente a competição é quem fazia melhor para durar mais, hoje é quem faz mais fraco para durar menos. A intenção hoje das montadoras e quem fabrica é vender mais. Então para vender mais tem que fazer coisas que duram pouco tempo. Se fazer coisa boa, o pessoal não compra, porque daí não estraga todo dia, nem toda semana, todo mês, todo ano, né? Então pessoal, é o seguinte, nós fizemos assim. Eu colei aqui, onde está quebrado, peguei o pedacinho que saiu. Caiu aí a cola, né? E colei aqui bem colado, tá? Agora a cola já está secando. E aí eu furei essa peça aqui, ó. Dei lá para cá, fiz vários furos, para poder colar igual essa aqui é, né? Só que aquela lá não tem parafuso. Essa aqui eu estou colando e parafusando. Estou colando e botando parafuso para que ela não venha a sair, né? Dei a parte de cima e segura debaixo, prendendo no vidro. E aí essa aqui já colei, mas vou colar melhor ainda essa parte aqui, ó. Para que ela segure mesmo, tá? Então pessoal, é possível colar isso aqui. Mas não cola e já coloca na máquina. Deixa fora da máquina, grampeado, grampeia, prende com prendedor de roupa, bota alguma coisa pesada em cima para ficar um dia, dois parado ali que você pode ter certeza que vai segurar, ok? Então eu vou, ainda vou furar aqui, fazer mais um furinho aqui. E aí vou emparear aqui com alguma coisa, com a cola, com a massa, para não ficar feio, para entregar para o cliente bonitinho, beleza? Muito obrigado pessoal, espero ter ajudado em alguma coisa. Na verdade o vídeo era melhor, porque eu fiz desde o começo, né? Mas como passou um caso de som, eu precisei excluir meu vídeo. Agora, estou fazendo um vídeo aqui, mas não está ficando aquelas coisas, porque vocês não estão vendo eu fazer o serviço. Então, é chato, né pessoal? Eu gosto de mostrar o que faço, mas o vídeo bom, eu precisei excluir por causa de um carro de som que passou aí. Ok? Mas eu vou furar aqui, e aqui, com o soldador quente, porque se eu furar com a furadeira, eu estava furando com a furadeira, mas não deu muito certo, porque a furadeira estoura, esse plástico que está muito sequinho, muito torrado, muito ressecado e estoura. Então eu vou fazer com o soldador. Vamos ver se é possível nós furar aqui, né? Está quente já. Temos que fazer um furinho aqui, colocar mais um parafuso, para poder afirmar bem. Se não der para colocar um parafuso, que não dê espaço, qualquer coisa nós colocamos um ribite, né? Que o ribite segura bem no plástico. Esse aqui é bom, mas tem que ter paciência, né? Não é igual a broca, né? A broca nós vamos colocando, apertando, vai ainda. Esse aqui não. Esse aqui, se não tiver quente para entrar no plástico, ele não segura, né? Ele não está quente ainda o suficiente. Já dá para... A terra já está dando para nós abrir aqui, né? Agora vamos aproveitar. Vou colocar mais cola aqui debaixo. Eu vou colocar mais cola aqui. Está um pouquinho de trabalho, mas fica bom. Depois de você fazer ali, você pode esquecer. Colar bem colado e pode deixar tranquilo que não sai mais, não. Tem que fazer bem feito aqui. Aqui o segredo todo é esse. Porque é vedado no plástico. É plástico com vidro. Então, se você uniu bem o plástico e o vidro, Fez bem feito aí. Não sai mais. Bem colado. Se você colar bem, Você não vai ter mais problema, não. Talvez não fique muito bom o meu vídeo, pessoal. Porque não tem muita qualidade aqui, né? Mas estou tentando... Ajudar vocês aí. Aprender e fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que sabe mais que eu. Mas tem pessoas que estão se batendo aí. E não acham ninguém que dê uma força. Então, agora, pessoal. A intenção nossa é ver se vai ficar aqui. Com certeza vai ficar. Só que não está seca ainda. Preciso fazer o teste antes. Para ver se ela abre. Beleza. Abriu inteira a porta. Agora, eu posso soltar ela. Tá? Agora, eu vou fechar. E vou fazer o arremate aqui. O finalzinho. Para ela secar. Prontinho. Ok? Aqui já está colado. Tudo colado. Parafusado. Depois, só passar uma tintazinha aqui. Para não ficar feinho, né? Você sabe que a tinta muda a cara, né? A tinta muda a cara de qualquer serviço. Por mais que seja meio gambiarra. Meio... Porque eu... É o seguinte. Eu faço aquilo que o dono manda. Eu não faço aquilo que eu quero. Porque eu sou técnico. E estou aí para trabalhar para o povo, né? Então, o técnico trabalha assim. Se o dono manda fazer uma coisa... Colocar tudo novo, ele põe tudo novo. Se o dono dizer, não. Eu quero que dê uma ajeitada aí. Tá? Serviço mais barato. A gente faz também. Faz aquele tipo que o cliente pedir. Ok? Aqui já está certo. Já está firme. Está certo. Agora é só deixar secar. Beleza? Espero ter ajudado. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Não esqueça, né? E até o próximo. Valeu, galera? Está montado a nossa brastemp aqui. Isso aqui estava tudo solto. Agora está bonitinho. Até o próximo vídeo. Mas não esqueça. Deixe seu likezinho aí. Tchau.